A cultura come a estratégia no café da manhã. Essa famosa frase de Peter Drunker nos convida a uma reflexão profunda sobre um elemento muito importante no mundo empresarial e por muitas vezes motivo de uma grande pergunta. Onde está a dificuldade em colocar estratégias em prática? Estratégia é a parte importante de qualquer negócio. O problema é que muitas empresas não conseguem executar seus planos estratégicos. Um dos maiores responsáveis por isso é o desengajamento dos colaboradores ocasionado por uma falta de cultura bem definida. Mas qual será a importância de uma cultura bem definida e o impacto que isso tem diretamente no nosso negócio? É isso que a gente vai saber nesse InsiderCast. Olá Insiders, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tem a honra de receber a Ligia Araújo Marcondes, que é Head de Marketing e Endomarketing, na BRQ Digital Solutions. Ligia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um tema que eu amo falar, então acho que vai ser um papo bem bacana aqui hoje. A gente não tem dúvida, a gente já está sabendo aqui algumas coisas de bastidor. Ao longo do programa a gente vai sabendo mais e conhecendo mais um pouco da Ligia, além do tema principal. E para isso eu já vou começar com uma pergunta. Ligia, Endomarketing sempre foi o que mais brilhou os seus olhos? Como é que começou essa sua paixão pela comunicação e por pessoas, e se comunicar com as pessoas? Não, legal. Na verdade, o meu papel hoje na BRQ vai fazer já 12 anos. Então eu sou CMO. Eu olho tanto a parte de marketing, olhando a comunicação para fora, para mercado, clientes, etc. E a parte de Endomarketing, que é a parte interna, olhando a satisfação dos funcionários, uma cultura, etc. Eu brinco que Endomarketing é a menina dos meus olhos, é a área que eu mais gosto de atuar. Porque assim, Endomarketing impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então a todo momento a gente tem interação com as pessoas, a gente recebe feedbacks instantâneos, então é muito legal. Eu até, inclusive, estava comentando com a equipe um pouco antes de gravar esse podcast para entender um pouquinho do que eles mais gostam de Endomarketing, até para eu trazer alguns insights, né? E aí a Bia, que é da minha equipe, ela falou, ah, eu gosto... Porque eu amo Endomarketing, porque eu dou muito a liberdade deles fazerem job rotation, né? E ela é uma designer da equipe, ela falou que o que ela mais gosta é porque Endomarketing, além dela ter liberdade para criar, porque a gente cria os programas, todas as, sim, ideias que a gente tem das mais malucas, né? Então, além dela ter liberdade para criar, ela cria as coisas para as pessoas, e não para vender para as pessoas, né? Então é bem isso. A gente sabe que as ações que a gente faz no dia a dia impactam diretamente a vida das pessoas e a felicidade delas, né? Então acho que isso é o mais bacana. Não, e eu já adorei esse começo de episódio aqui, que você já trouxe um pouco do muito que a gente gosta muito de trazer aqui, que é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Então essa tua abertura já trouxe muito disso, mas falando em pessoas, Lígia, nós não estamos sozinhas aqui, porque temos eles, dois lindos, maravilhosos, cheirosos, aqui cultíssimos, cheios de cultura e engajamento neste InsiderCast. Primeiro ele, vindo da cidade de Oz, a cidade dos pombos, dos dogs e de outras coisas tão boas, mas principalmente do nosso menino de ouro, Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Poxa, Bá, que apresentação maravilhosa! Olha só, mas não tem glamour nenhum, né? Você acabou totalmente, todo episódio já está interrubando o meu glamour aqui nesse InsiderCast. Não, jamais. É uma parte que virou marca registrada. Não, ó, vamos lá. Sabe qual que é o glamour de Oz? O verdadeiro glamour de Oz? É ter você como um cidadão osasquense, é a osasquense que diz? Osasquense, você acertou! Viu? Tá vendo? Aqui já é Oz na veia. A gente não está sozinho aqui, né? Tem um menino de Santos também, ele gosta de umas luzes... Rei de Santos adjacências de todo o litoral e Baixada Santista. A casa dele parece uma Las Vegas particular, é o Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton? E aí, pessoal, tudo bem? Você estava aqui dos bastidores rindo aí, dos comentários. Ah, tudo bem, né? A vida continua meio corrida aqui, mas, graças a Deus, a gente está... Você está engajado no InsiderCast? Claro, pois, daí... Você está com a cultura forte, o InsiderCast? Tá, tá. Olha, qual que é a cultura do InsiderCast para vocês? Oi, Ba? Qual que é a cultura do InsiderCast para vocês? Eu acho que a principal cultura é levar a comunicação humanizada para as pessoas. Eu acho que isso é o centro do nosso trabalho. E dar palco para as pessoas poderem expor quem elas são, né? Porque isso não tem no mundo corporativo. Então, a gente segue isso muito à risca, né? Então, está na hora de você dar palco para a nossa convidada hoje. Exatamente. E já seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Uma honra receber você aqui. E eu já vou fazer a primeira pergunta. Qual que é a importância de ter uma cultura forte, bem definida? E como isso tem relação com o sucesso das empresas? Não, primeiro, novamente, agradecer vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Bom, na verdade, assim, né? Não adianta nada você ter uma estratégia bem desenhada se você não tem uma cultura forte. Porque quem vai executar aquela estratégia na prática são os profissionais, né? São as pessoas que você tem ali embaixo. E a cultura, ela afeta diretamente a experiência desses profissionais, né? Porque, assim, se os profissionais estão felizes, eles se engajam mais, eles produzem mais, né? Então, a gente traz até para o nosso cenário, né? Quantas vezes você percebe que se você acorda meio de saco cheio e fala Putz, o dia não vai ser legal. Você produz menos, né? Agora, você acordar, você abre, que nem o nosso caso aqui, que a gente tem uma plataforma de comunicação. E aí, hoje mesmo eu fiz isso, né? Eu abri essa plataforma. Quando eu abri lá, eu vi foto de cachorrinho. Porque hoje é o dia do pet, né? Então, vi várias fotos de cachorrinho. O pessoal postando as fotos dos cachorrinhos. Aí, eu vi que sexta-feira vai ter o dia das crianças. Pô, você trabalha mais motivado, né? Então, mais motivado, mais engajado, você acaba produzindo mais, né? Então, sem dúvida nenhuma, impacta diretamente os negócios, produtividade, enfim. Veja, e falando em engajamento, né? O engajamento, ele é conquistado a partir da construção de uma cultura que estimule e impulsiona o capital humano dentro das organizações. Você acredita nisso? Sim, sem dúvida. Primeiro que, assim, né? Para você criar engajamento, você precisa estabelecer uma relação de confiança, né? Porque, primeiro que assim, relação de confiança, ela não é construída do dia para a noite. Isso leva um tempo, né? E qualquer pessoa, ela só se engaja com você, com as suas ações ou com a sua empresa se ela enxerga, primeiro, se ela enxerga valor naquilo, né? Naquela ação, ou, enfim, se ela enxerga valor, se aquilo vai traduzir em valor para ela. E se ela sabe que ela vai ser ouvida, né? Então, essa relação de confiança, ela é muito importante. Isso tudo traduz numa cultura que é uma cultura mais inclusiva, né? Então, pensando nas pessoas mesmo. E é o que eu falei, uma relação de confiança não se traduz do dia para a noite, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que ter confiança, tem que ter transparência. Hoje, a gente preza muito, principalmente, pela transparência, né? Então, vai comunicar, vai falar com os profissionais, seja transparente. É uma notícia ruim? Dá a notícia ruim. Explica por que dessa notícia ruim. É uma notícia boa? Dá a notícia boa e explica aquela... Não infantilizar a relação, né? Então, sem dúvida nenhuma, o engajamento, ele impulsiona... O quanto você investe em capital humano é o que vai resultar ali em engajamento, sem dúvida nenhuma. Lígia, e quais as melhores práticas para construir uma empresa bem-sucedida, né? Bem executada? Conquistar o engajamento dos colaboradores é fundamental, até pela tua última resposta, né? Queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente, por favor. É, eu acho que, primeiro de tudo, você precisa conhecer o seu público, né? É saber como eles pensam, o que eles gostam. Hoje eu tenho 12 anos de... Vou fazer 12 anos de BRQ. Então, assim, eu sei exatamente como as pessoas vão se comportar a cada post que a gente faz. Eu sei exatamente o que elas querem. E quando eu não sei o que elas querem, digo eu, né? Eu e toda a minha equipe que tem por trás disso, né? Mas quando a gente cria as ações, a gente recebe os feedbacks ali na hora. Então, a gente acaba conhecendo todo o nosso público. Até para uma próxima ação de engajamento, a gente pautar ela de acordo com os feedbacks que as pessoas foram dando, né? E, além disso, os líderes precisam ser servidores, né? Então, a estratégia precisa muito ser construída envolvendo as pessoas, trazendo as pessoas para o jogo, ouvindo as pessoas, né? E, de novo, o que eu falei na pergunta anterior, a transparência, né? Nunca infantilizar a relação. Sempre dar a notícia como ela é, né? Então, já teve casos da gente dar notícias que não eram tão boas, que não eram o que as pessoas esperavam. Mas o fato de você dar e falar a verdade e ser transparente, você passa uma relação de confiança, né? E as pessoas acreditam em você, elas dão valor, elas se engajam, né? Eu lembro de uma vez que a gente fez uma enquete. Uma enquete era uma enquete boba, porque, assim, a gente faz várias enquetes. E tudo que a gente faz, a gente faz com feedbacks das pessoas. Mas era uma enquete bem boba, assim. A gente, enquanto ainda estava pré-pandemia, né? Quando a gente ainda estava trabalhando ali no ambiente corporativo. A gente tinha uma máquina de café, e aí as pessoas começaram a reclamar do café da máquina e tal. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para a votação. A gente faz uma enquete ali na nossa ferramenta de comunicação. E nessa enquete, a gente pergunta para as pessoas se elas querem a máquina, se elas querem o café coado, enfim. A gente faz essa enquete lá. E aí foi engraçado que, assim, a BRQ tem 3 mil profissionais, né? Então, você imagina, a empresa parou para responder a enquete, todo mundo respondendo a enquete ali, porque todo mundo sabia que a resposta da maioria seria o que seria implementado, né? E aí, assim, a máquina de café caiu por terra. Então, a gente tinha a máquina de café, que era um custo mais alto. A gente tirou a máquina de café porque não era o que as pessoas queriam. Elas preferiam o café coado. Mas o bacana disso tudo é que, assim, foi transparente. Então, foi uma enquete onde a maioria venceu. Então, a gente colocou a maioria. E quem perdeu, por algum motivo, que preferia a máquina, viu que é uma democracia. Então, assim, foram eles mesmos que pediram. A maioria venceu. Então, ficou super claro. Obviamente, eles queriam a máquina, mas eles entenderam que foi a maioria ali. Então, essa relação, ela é muito importante, né? Então, isso eu falo aqui de um exemplo bobo, mas isso acontece com toda a estratégia. Hoje, a gente já adotou a metodologia ali e já tem um tempo na companhia, na estratégia como um todo, né? E aí, a gente desenha a estratégia entre os A3 estratégicos e dá essa estratégia para toda a organização. E toda... E, assim, a gente faz reuniões mensais para mostrar o andamento dos projetos estratégicos. A gente traz as pessoas para dar opinião. Então, assim, esse engajamento, trazer as pessoas para o jogo é fundamental. Lígia, nos bastidores aqui, agora saindo um pouquinho do bate-papo de endomarketing e tudo mais, a gente estava falando sobre um papo que eu acho que eu gosto muito e você também, né? A gente estava falando sobre alimentação e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que, em 2019, você se afiliou à IFBB São Paulo, né? Na categoria de fisiculturista body fitness. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi você fazer esse processo e de como o fisiculturismo entrou na sua vida e quais são os benefícios que ele te traz atualmente. Não, legal. Assim, para mim, acho que foi um dos maiores desafios pessoais, acho que foi um dos maiores, né? Depois que a minha filha... Minha filha tem oito anos. Depois que a minha filha nasceu, até um pouco... Vou contar um pouquinho ali da história, né? Mas depois que a minha filha nasceu, eu engordei muito durante a gravidez, o que é natural, e eu demorei muito para perder o peso, para voltar ao peso que eu tinha antes da gravidez. E aquilo me incomodava. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso mudar a minha vida, né? Então, aí eu procurei o nutricionista, comecei a fazer acompanhamento com o nutricionista e eu sempre fui extremamente disciplinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, esquece, ninguém tira. E aí, eu fiquei por muito tempo mudando a minha alimentação, mudando a minha rotina de treino, etc. Fiz acompanhamento. E aí, assim, você percebe que a sua vida muda da água para o vinho, né? Então, eu tinha mais disposição para acordar, para trabalhar, mais disposição para ficar com a minha filha. E eu já tinha... Por eu ser uma pessoa extremamente disciplinada, eu tinha um foco ali... Antes, até do fisiculturismo, meu foco era chegar num percentual de gordura super baixo para a mulher. E aí, aquilo era meu foco, eu tinha que chegar naquilo. Então, era churrasco, era casamento, era eu levando as minhas oito marmitas do dia para o trabalho, era a mesma coisa quando a gente estava presencial. E isso foi muito bom para mim. E aí, todo mundo começou, pô, por que você não compete? Por que você não compete? E eu sei que competir, o fisiculturismo, você precisa de uma dedicação, assim, absurda. E a minha vida é muito louca, né? Então, assim, eu trabalho muito, tenho a minha filha pequena, na época eu morava longe do meu trabalho, então era complexo. Mas eu falei, ah, vou aceitar esse desafio. E aí, eu me afiliei à IFBB em 2019 e fiz todo o processo de preparação. Então, eu falo que, assim, né? O fisiculturismo, ele é mais do que só corpo, ele é mais mente do que corpo, inclusive. Então, o psicológico é o que mais pega durante todo o processo. E aí, assim, o processo da preparação é absurdo. Você tem que treinar. Eu fazia uma hora de cardio pela manhã, eu acordava às cinco da manhã antes da minha filha acordar, comprei uma esteira, deixei em casa, aí eu fazia o cardio, aí eu ia pro meu dia, treinava na hora do almoço, e à noite eu fazia, depois que a minha filha dormia, eu fazia mais uma hora de cardio. E isso, assim, é nessa rotina doida que eu tenho aqui gerenciando a área de marketing, né? E o período que antecede a competição, o período, sei lá, 20 dias antes, é o pior, porque você faz a hiperhidratação. Então, tem dia que você tem que tomar 10 litros, depende, obviamente, da estratégia e do coach, né? Mas tinha dia que eu tinha que tomar 10 litros de água, 12 litros de água, aí no dia seguinte eu tinha que tomar 10 litros de água, aí 8, até zerar. E eu fiquei por uns três meses, hoje eu não aguento nem vetilar a pena na minha frente, porque eu fiquei uns três meses comendo tilápia das seis da manhã até as dez da noite. Então, assim, é um processo complexo, mas eu vi que depois do fisiculturismo eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu fui, eu competi, eu não tive a posição que eu gostaria de ter, obviamente, eu queria ter uma posição, eu fiquei em quinto, eu queria ter uma posição melhor, mas eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter passado pelo processo, o processo, assim, é apaixonante. Tem gente que fala que a gente é tudo doido, né? Mas é apaixonante. E aí, outra vez, para a minha vida, né? Não competi, veio a pandemia, não competi mais, eu vou competir o ano que vem, mas o estilo de vida já está na minha vida, assim, não sai. Então, mesmo hoje em dia, eu treino todos os dias de segunda a segunda, eu faço as minhas oito refeições por dia, eu sigo o estilo de vida, independente de estar ou não no palco agora, até pela pandemia, mas o estilo de vida, ele se mantém, e eu pretendo para o resto da vida, assim, sem dúvida nenhuma. Nossa, sensacional, ouvir você falar, eu sou apaixonado também por bodybuilding, eu já fui muito mais focado, né? Já até tentei, mas, assim, é um estilo de vida que exige uma dedicação enorme. Por exemplo, você falou do cardio, realmente, o cardio, ele faz a diferença na preparação e é uma coisa, assim, que não tem como fugir, entendeu? Não tem como fugir, porque você tem que fazer o cardio até para o seu condicionamento, Até para você não ficar com problema cardiorrespiratório depois, mais, entendeu? Hoje eu estou voltando a treinar e tal, mas eu já, eu tenho o meu caderninho aqui que acho que deve ter uns cinco anos de anotação de treino ali, é engraçado isso, nem sei onde está o caderninho, eu estava procurando aqui na mesa, mas ele não deve estar na mesa. E aí, tipo, é muito, cara, só quem realmente vivencia isso vai entender, né? Aquele lance de você progredir as cargas, de você superar a carne, meu, é um quilo, às vezes, que você supera, mas é aquele novo patamar que você chegou, por exemplo, dieta, você falou de tilápia, tinha época que eu não aguentava comer frango, meu Deus do céu, mas estava lá e tinha que fazer. E a tilápia, eu acho que ela é pior porque a saciedade dela é bem menor do que a da carne, do frango e principalmente a carne vermelha, né? Carne vermelha, quando você consegue comer noite o dia, você fica no céus. Agora a tilápia deu duas horas, você já está morrendo de fome de novo, parece que eu não tomei nada. Exato. E assim, é um processo na mente bem complexo, assim, hoje eu não, me tira tudo, menos a minha uma hora ali de academia, que hoje eu faço uma hora só, às vezes uma hora e meia, mas você pode me tirar tudo, menos isso, porque é, até assim, tem dia que eu tive uma lesão na lombar, e aí é assim, você ficar longe da academia para a gente que gosta é a pior coisa, sem dúvida. É, verdade. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, de começar o episódio, eu estava treinando porque eu sabia que depois desse horário até de noite eu não ia ter mais tempo, então a gente começa meio que condicionar, é até engraçado, né? A gente tenta condicionar tudo o que é possível ao redor do treino, né? Claro, a gente não vai abrir mão do trabalho, porque o trabalho é o que nos mantém, mas tudo aquilo que é possível você vai tentar. Eu fiz uma viagem recentemente, eu fiquei um mês fora, né? A gente ficou, até depois de todo esse processo da vacina, a gente não sabia se a vacina ia chegar aqui, enfim, e aí a gente teve que ficar 15 dias no México, depois ir para Nova York para tomar a Janssen lá, e aí eu fiquei 35 dias longe daqui, e não tinha jeito, assim, a minha rotina eu fazia em torno da academia, então eu peguei um hotel que tinha academia, tanto em Cancun enquanto em Nova York, então é isso. Que legal, depois a gente bate papo mais. Por falar em força, quais são os maiores erros que as empresas cometem na construção de uma cultura forte, na sua opinião? Eu acho que o principal, assim, eu vou elencar aqui, sei lá, uns 5 ou 6 temas, mas acho que o principal é você não ter uma comunicação transparente, você não dar espaço e não ouvir as pessoas, então você fazer tudo da sua cabeça, achando que, ou da sua cabeça, ou do board da companhia que desenhou aquela estratégia, não ouvir, você não fazer, não pensar nas ações, não executar as ações baseadas no feedback das pessoas, então isso é um erro muito grande. Um outro exemplo, o exemplo, ele vem de cima, então você precisa ter líderes conectados com a sua cultura e que comprem a sua cultura, a gente passou por um processo grande, de mudança da liderança, treinamentos constantes para poder fazer com que os líderes tivessem a mesma percepção que a gente tem ali de cultura. Um outro ponto, achar que investir em ações de saúde, qualidade de vida, e quando eu falo saúde e qualidade de vida, não é só física, é mental também, então as ações que a gente faz em datas comemorativas, etc, são perda de tempo e acabar não colocando dinheiro para isso, não colocar investimento para isso. Então muitas empresas elas querem fazer as ações, mas não querem investir dinheiro, então isso também é um erro grande. E qual o papel fundamental da liderança no fomento da disseminação da cultura organizacional? A liderança tem um papel importantíssimo, é o que eu falei, o exemplo vem de cima. Hoje a gente fala até em hierarquia invertida, dos líderes serem mais servidores, aquela ideia de comando e controle, eu mando, você obedece, isso já não cola mais, então tem que ser aquela liderança mais servidora, que o líder está ali para suportar, tirar os impedimentos, o Lean fala muito disso, tirar os impedimentos e suportar ali na execução, e a liderança tem que estar comprada, então ela tem que fazer parte do processo, ela tem que ajudar no processo, mas obviamente que os líderes também precisam ser treinados, nem todos os líderes eles estão prontos e adaptados para esse novo ambiente fora do comando e controle, Lígia, agora falando sobre a BRQ, como a BRQ subiu oito pontos no GPTW e se tornou líder no ranking Glassdoor, e outra coisa, quais foram as ações construídas com os profissionais e a importância do endomarketing para fomentar uma cultura de valorização dos colaboradores? Tá, o bacana é que assim, a gente subiu oito pontos em ano pandêmico, a gente subiu oito pontos de 2020 para 2021, mas nos últimos dois anos, três anos, na verdade, a gente subiu 15 pontos no total do GPTW, são dois rankings que colocam as melhores empresas para se trabalhar, então, tudo fruto das ações que a gente vem fazendo em conjunto, endomarketing, RH, a gente começou de, a gente sempre olhou muito para as pessoas, a gente sempre teve o foco em pessoas, mas a gente fortaleceu muito a nossa cultura de uns três ou quatro anos para cá, a gente criou o que a gente chama de BRQ Way, então até se jogar lá no YouTube BRQ Way, vocês vão depois entender o que eu estou falando, mas a gente criou, o que é o BRQ Way, é o que a gente chama de, a nossa forma de fazer as coisas, de cuidar das pessoas, e dentro desse BRQ Way a gente olha para vários pilares, cinco ou seis pilares, e a gente olha para as pessoas desde a contratação delas, então, como fazer para com que essa pessoa que a gente está trazendo de mercado, principalmente mercado de tecnologia, que é um mercado que está extremamente aquecido, como fazer a experiência dele ser legal desde a entrada dele, então, fazer o onboard dele digital, depois que a gente coloca ele aqui, colocar ele em contato com as ações que a gente tem, a gente tem um calendário, olhando em do marketing, a gente tem um calendário com várias ações ao longo do ano, em datas comemorativas que a gente comemora, a gente traz banda para tocar, banda famosa, a gente faz lives, faz festa junina, Masterchef, tudo isso a gente faz para fazer com que a experiência desse colaborador seja excepcional, né? Inclusive, a gente une família, a gente faz eventos para trazer família, ainda mais agora que está virtual, a gente faz essas lives para a Unifamília, a gente olha muito para treinamento, então, tem uma área específica que essa área já se reporta direto ao RH, para treinamento, então, a gente treina pessoas, tanto pessoas que não são do mercado de tecnologia, mas que tem vontade de migrar de área, quanto os nossos profissionais mesmo, a gente tem uma plataforma de gamificação, a gente tem um plano de carreira super bem desenhado, então, tem várias ações que a gente vem fazendo ao longo desses últimos, fortalecendo ao longo desses últimos 3, 4 anos para ajudar. Hoje, a gente tem um conceito de feras, então, a gente chama os nossos profissionais de feras BRQ, e esse conceito, ele já está super disseminado na companhia, as pessoas já se auto-intitulam de feras BRQ, e a gente já começa a ver no mercado, no LinkedIn principalmente, profissionais que querem vir trabalhar com a gente, já está ao contrário, a gente já começa a ver pessoas que querem vir trabalhar aqui e falam que querem ser um fera BRQ, então, Endomarketing e RH durante esse processo são excepcionais, é o que fortalece a nossa cultura mesmo. E como ganhou força durante a pandemia, importância e relevância, o Endomarketing, a comunicação interna que você trouxe, foi fundamental, Lígia, nesse momento de transformação. O engraçado é que, assim, a gente já tinha uma cultura bem forte antes da pandemia, obviamente somos uma empresa pure digital, a gente já nasceu digital, é mais fácil, então, quando as pessoas foram para casa, hoje é Anywhere Office que a gente chama, pode trabalhar de qualquer lugar, mas as pessoas falam hoje que no home office, trabalhando de casa ou de onde elas estão, elas se sentem mais conectadas com a gente do que antes, então, olha o papel fundamental que a comunicação, que o Endomarketing tem nisso, de trazer um sentimento para as pessoas que mesmo distantes, elas se sentem mais perto da gente. Lígia, muito legal, e a gente queria falar um pouquinho agora do teu currículo, do teu LinkedIn, mas não aquele que aparece no LinkedIn, dos seus desafios pessoais e profissionais, um desses desafios você já falou aqui que foi essa superação sua no esporte, mas a gente quer saber o quanto você já ralou para chegar ao cargo de CMO, o que está por trás do currículo do seu currículo de CMO, o que você já passou, se você puder contar um pouco para a gente para inspirar quem está nos assistindo e nos ouvindo, vai ser muito legal. Não, legal, eu acho que na minha carreira profissional o maior desafio que eu tive, assim, eu sempre tive, eu já atuo na área de marketing já há quase 20 anos, já há bastante tempo, então, até antes da faculdade eu já estava dentro da área de marketing desde muito cedo, e o maior desafio que eu tive, assim, eu me tornei líder muito cedo, né, então eu já tinha conhecimento técnico, mas eu não tinha o conhecimento de gestão de pessoas, então eu me tornei líder muito cedo, e aí quando, assim, se você puxar pessoas que foram lideradas por mim há 10 anos atrás e comparar com as pessoas que são lideradas por mim hoje, é uma diferença gigantesca, assim, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas no passado, de gerenciar pessoas, então foi um processo que foi complexo para mim, obviamente foi difícil porque eu tive que aprender, eu tive líderes que me ajudaram, mas eu tive que aprender muito sozinha, e hoje eu olho como eu gerenciava as pessoas no passado e eu falo, gente, olha que legal e olha o quanto eu evoluí, eu acho que hoje uma das características que eu mais gosto, assim, no meu trabalho, sem dúvida, é gerenciar as pessoas, né, e o mesmo que a gente cria ali para fazer com que os profissionais da BRQ tenham uma experiência encantadora, é o que eu prezo para a minha equipe também, né, então, hoje, assim, sem eles eu não seria absolutamente nada, né, então, a produtividade deles, o alto astral, então, isso tudo é comandado pela minha liderança, se eu trato, se eu tenho uma liderança mais destrutiva, eu não vou ter o resultado que eu preciso, né, e eu tinha muito isso no passado, né, hoje, eu evoluí, lógico que vem com a maturidade, depois que eu me tornei mãe, também eu mudei muito como pessoa, e aí aprendi a lidar mais com pessoas, então, eu acho que essa evolução foi importante para mim. Lígia, a gente está chegando agora no final do teu episódio, que foi, assim, muito disciplinado, foi muito rápido, foi muito conciso, queria que você deixasse um recado final para quem está acompanhando a gente agora, e as tuas redes sociais, para quem quiser acompanhar, não só o teu trabalho de marketing, do marketing, e a BRQ, mas também todo esse seu lado fitness, de competidora. Não, legal, assim, deixar dois recados aqui, né, olhando o profissional de RH, do marketing, marketing, até CEO de empresa, enfim, alguém que esteja indo, queira empreender, foca nas pessoas, né, então eu acho que pessoas mais felizes produzem mais, então foca nas pessoas, cuida das pessoas, que acho que a gente está vivendo um momento bem complexo, a gente precisa olhar pelas pessoas, as pessoas precisam estar mais felizes, né, e o trabalho consome aí boa parte do nosso tempo, então acho que as pessoas precisam trabalhar mais felizes também. E para o lado pessoal, é assim, tem a disciplina, né, disciplina, focos são essenciais para a gente ter sucesso em qualquer coisa, então seja lá o que você queira fazer, quer emagrecer, ou quer mudar de emprego, ou quer, enfim, quer viajar, você consegue, você vai conseguir tudo o que você quiser, basta você colocar foco e ir atrás, então acho que é isso. E aí minhas redes sociais, o LinkedIn é Ligia Araújo Marcontes, que é meu nome mesmo, e o Instagram também, então o Instagram é bem pessoal, assim eu posto rotina de treino, etc, o LinkedIn é mais profissional mesmo. Que legal, Ligia, muito obrigado por ter compartilhado um pouco esse tempo com a gente, é realmente, as empresas precisam se atentar a esses detalhes para criar ambientes mais positivos para os seus colaboradores e ouvir as demandas deles. Eu acho que cada vez mais as empresas vão precisar focar nisso, porque para reter talentos é preciso ter um ambiente saudável. E foi muito legal isso que você disse sobre foco e disciplina, porque realmente eu sou uma pessoa que era muito ligado à motivação, então eu precisava estar motivado para fazer algo. E hoje eu reparo que cada vez menos eu preciso da motivação, sabe, daquele gás extra para fazer. não, eu preciso do foco e da disciplina, de saber claramente o que eu quero fazer e como chegar lá. E tendo esse plano bem claramente detalhado, fica muito mais fácil. E aí a motivação vem em alguns momentos ali, a desmotivação também, mas seguir um plano ali é muito importante. Essa é a dica que eu deixo aqui para os insiders também que estão começando a sua carreira. Nem todos os dias serão bons, mas se você tem foco e disciplina você consegue seguir até nos piores dias e você chega lá. Tá bom? Então muito obrigado pessoal e Fábio Oliveira é com você. Poxa, obrigado Clayton. Poxa, obrigado. Dá-me a agradecer a nossa convidada Lígia. Foi um bate-papo super legal falar um pouco de cultura, né? A gente sempre volta para o mesmo a estacar zero, né? São as pessoas. Para você construir uma cultura forte, como a Lígia falou, primeiro ouça as pessoas o que elas querem desde uma simples máquina de café. Você vê o quanto você pode ter os colaboradores mais engajados e saber que realmente eles trabalham num espaço democrático. E a gente sempre volta nesse tema, né? Então a disciplina de ouvir as pessoas é super importante para você também construir uma cultura forte. Nesse meio tempo aí entre as empresas estão voltando, né? Para os escritórios. Muitas empresas sequer colocaram uma pesquisa para saber a opinião dos colaboradores. E aí que está o grande erro, né? Você acaba desmotivando a principal força de trabalho de uma empresa que são as pessoas. Então a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no Insidercast e sempre voltamos. São as pessoas que fazem o sucesso de qualquer negócio. Eu vou ficando por aqui mandar um abraço para os insiders mandando um abraço também para a Barra Rodrigues. Obrigada, Fá. Também gostaria de agradecer muito a Lígia por todos esses insights que ela compartilhou aqui com a gente. E até quando a gente fala de cultura, de liderança, de organização, até pelas respostas que a Lígia trouxe para a gente, a gente realmente percebe tudo que o Fá acabou de dizer e que a Lígia trouxe ao longo do episódio, que tudo parte realmente das pessoas. as pessoas são exemplo, seja desde quando a liderança é exemplo para quem está ali junto, mas em outras posições, seja no dia a dia, seja como exemplo a ser seguido tanto profissionalmente como particularmente. A Lígia mesmo mostrou aqui um exemplo do que ela acabou fazendo com ela depois que teve a filha dela, que engordou muito e essa redescoberta esse reencontro dela com ela mesmo também é um grande exemplo do que a gente pode fazer na nossa vida pessoal e profissional também. Quantos reencontros a gente tem com a gente mesmo ao longo da nossa carreira? Quantas vezes a gente pensa em quem é a pessoa que a gente gostaria de ser e em quais outras pessoas a gente se baseia para isso? Eu acho que nesse episódio mais uma vez se faz necessário a gente repetir a frase que eu falei lá no começo de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e comunicação e marketing e tudo que envolve essa macrosfera no final tudo está ligado com as pessoas o ser humano é movido a comunicação então acho que nunca fez tanto sentido a gente falar de humanização como a gente fala aqui no InsiderCast ainda mais num momento pandêmico ainda mas rumando graças a Deus para um pós-pandêmico cada vez mais essa interação entre pessoas se faz necessária então eu queria também agradecer a vocês Insiders pela nossa interação seja virtual seja pelas mensagens mensagens que a gente recebe aqui de apoio de carinho de sugestão de pauta e queria então deixar esse recado se você tiver uma dúvida sugestão ou crítica manda para a gente lá no contato arrobainsidercom.com e se você não acompanha a gente nas redes sociais ainda acompanha a gente no arrobainsidercast no LinkedIn no Instagram e no YouTube queria agradecer mais uma vez a sua companhia e a sua audiência e a gente se encontra num próximo InsiderCast até lá